Trabalhar menos e viver mais, esta é a solução para a conturbada vida social que levamos hoje? É fato que o trabalho vem tomando a vida das pessoas de tal forma que não sobra praticamente nada de pessoal. As pessoas viraram o seu trabalho, as pessoas não são mais elas próprias, mas viraram aquilo que fazem. Por quê? Porque falta um objetivo real nessa vida, falta o autoconhecimento. Se as pessoas se conhecessem um pouco melhor, encarariam o trabalho de forma diferente e não viveriam apenas para o trabalho. E nesse aspecto observamos dois extremos, daqueles vagabundos que não querem fazer nada, que querem viver às custas dos outros, que acabam financiando ou mantendo ou sustentando os políticos populistas que vivem dessa massa de inúteis. Então esse é um extremo e outro extremo é o daquelas pessoas que só pensam em trabalhar, a sua vida se reduz ao trabalho. E os dois lados demonstram um desequilíbrio. Precisamos trabalhar sim, precisamos ter uma ocupação, temos o dever de nos sustentarmos porque ninguém tem a obrigação de arcar com a nossa vida, de pagar nossas contas, isso cabe a cada um de nós, é uma questão de honra e de dignidade. Mas também não dá para encarar o trabalho da forma como vem sendo empurrado guela abaixo. Praticamente o trabalho virou a vida das pessoas. E quando ele vira a vida das pessoas, não sobra praticamente nada de pessoal, não sobra tempo para nada além do trabalho. Ele acaba moendo as pessoas de tal jeito, que vivem cansadas. E nós vivemos numa sociedade cansada, numa sociedade que se arrasta. Vivemos sim numa correria frenética, mas tudo isso no último fôlego. No último fôlego. As pessoas, em sua maior parte, estão no último fôlego. Porque a própria forma como se encara o trabalho hoje é completamente errada. É apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Sendo que o trabalho deveria ser encarado como um ofício. O que é um ofício? O que é um ofício? É uma arte? Uma atividade pautada num dom? Numa vocação? Num talento? Numa natureza própria e essencial de cada um? Quando olhamos para o passado, o trabalho tinha mais essa conotação. Claro que as coisas não eram perfeitas no passado. Mas nesses últimos séculos, a humanidade foi se transviando cada vez mais. Ela foi corrompendo os conceitos, as atividades, as profissões, a visão sobre a vida. Tudo foi sendo torcido cada vez mais por essa humanidade perdida. Que trabalha apenas, ou que vive apenas pelo dinheiro. Não que não possamos e não devemos buscá-lo. Claro, precisamos dele. O dinheiro garante a nossa sobrevivência. Mas ele deve ser um meio, ele deve ser uma consequência daquilo que o ser humano doa verdadeiramente, de coração. O problema é que o dinheiro se tornou um fim em si mesmo. A maior parte das pessoas trabalha pelo dinheiro. E não para executar um ofício, uma arte. Em outras épocas, o trabalho tinha muito essa conotação. Claro, o trabalho era muito mais manual. Na era tecnológica, todo esse quesito artístico, todo esse requinte artístico, foi sendo eliminado do trabalho. Porque cada vez mais se buscou o quê? Um trabalho acelerado. Se buscou a otimização do trabalho. Para que pudesse ser alcançado um lucro maior, através de uma rapidez das funções executadas. Ou seja, produção. Tudo foi se reduzindo à produção. O trabalho virou produção. E deixou de ser um ofício. Então, nós precisamos sim trabalhar, mas não podemos fazer dele única e exclusivamente a nossa vida. E também não podemos virar vagabundos acreditando que alguém deva ser responsável pelo nosso sustento. É um absurdo. E são justamente essas duas visões que estão destruindo a sociedade. Por um lado, todo esse assistencialismo que cria verdadeiros fracalhões e perdedores e doentes existenciais. E por outro lado, aquele capitalismo desequilibrado que incute nas pessoas aquela ideia que elas precisam trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, né? Nesse aspecto, o nome da pessoa é trabalho e o sobrenome é hora extra, como alguns brincam. E esses dois extremos, eles são prejudiciais. São prejudiciais. E são esses dois modelos que são vendidos nessa massificação da sociedade, desses extremos, dessas ideologias políticas que estão aí duelando entre si. Sendo que falta equilíbrio dos dois lados, tanto da direita como da esquerda. O esquerdista quer apenas o assistencialismo. E o direitista, com aquela sua ideologia do trabalho, também é chato. E isso também não leva a nada por fim, porque o progresso pelo progresso, sem um fim espiritual, também não tem serventia alguma. A direita é materialista em demasia, nesse sentido. E a esquerda é materialista, por outro lado, porque pensa também apenas no sustento. São dois modelos falidos que estão levando e vão levar a sociedade ao colapso, cada vez mais. Não existe uma alternativa, uma saída e uma solução através dessas vias políticas, até hoje empregadas e que estão aí duelando, buscando a adesão das pessoas cegamente. Porque os dois lados querem um exército de pessoas cegas, que simplesmente sigam e reproduzam aquilo que é dito e colocado como o certo. Então, nesse aspecto que eu estou me propondo a discutir nesse vídeo, a seguinte frase, trabalhar menos e viver mais, muitas pessoas falam isso. Eu utilizo isso na minha vida. Eu tenho uma carga de trabalho um pouco reduzida, porque como professor eu tenho a possibilidade de trabalhar 10, 20, 30, 40 horas semanais. Trabalho 20 horas. Trabalho meio período, ganho menos. Me dedico a outras coisas também, as questões espirituais, porque eu não busco apenas o lado material. Em termos materiais, eu busco aquilo que eu preciso, vivo com pouco, vivo de forma econômica, e em detrimento disso, eu tenho um bônus, que é o seguinte, tempo para mim mesmo. Do que adianta uma pessoa trabalhar horas e horas além do que precisaria, se não tem tempo para si? Sim, consegue obter rendimentos extras, consegue juntar capital para investir em alguma coisa, mas o próprio capital, sem uma finalidade maior nessa vida, de nada serve. Ele apenas propicia o conforto, as comodidades. E quando o ser humano se acostuma com o conforto e as comodidades, ele não muda mais. Uma vez que ele se aninha nesse ninho de comodidades, ele faz de tudo para não sair mais disso. E esse que é o problema. Esse que é o problema dessa sociedade acomodada, que perdeu o alvo existencial e espiritual. As pessoas não vivem mais, verdadeiramente. Mas apenas estão aí nessa correria, nesse mercado de trabalho que busca tirar o sangue das pessoas. Eu jamais serei um vagabundo, jamais viverei às custas dos outros, mas também jamais me entregarei cegamente a esse mercado de trabalho que tira o sangue das pessoas. São os extremos. Nós precisamos de um equilíbrio, precisamos trabalhar sim, mas precisamos viver também. E quando eu falo viver, não falo aqui em se entregar ao consumismo, nos momentos de lazer, que é o que muitas pessoas fazem. Ali, trabalham um monte, não sobra nada da sua individualidade, e nos poucos momentos de lazer se entregam freneticamente ao consumismo. Tudo o que juntam em termos de dinheiro, gastam nos momentos de lazer. Faz sentido ficar tanto tempo trabalhando para depois gastar com passatempos? Faz sentido ficar tanto tempo trabalhando para depois gastar com passatempos? E ficar nessa roda, nessa roda de ratinho, onde o ratinho anda, anda e não sai do lugar, e a roda girando em torno dele, vale a pena comprar a proposta de mundo que hoje é vendida? As pessoas? A ideia do homem bem sucedido, do empreendedor, do homem de sucesso, que consegue tudo, o que deseja, o que almeja, o que sonha, esta é a proposta de um lado. E do outro lado, a proposta do vagabundo, que vive de algum assistencialismo do Estado. Essas duas propostas, elas estão falidas. Elas estão falidas. E por causa desse esmagamento do mercado de trabalho, onde se coloca um terror em cima das pessoas, o medo de perder o emprego, o medo de não conseguir mais encontrar o seu lugar, o medo de ficar do lado de fora, o medo de morrer de fome, esse medo, esse terror, está colocando as pessoas numa pressão tão grande, que elas não vivem mais. Elas sobrevivem e sobrevivem com medo. Nós hoje somos a sociedade do medo. O medo de tudo. O medo de morrer, o medo das doenças, o medo de perder o emprego, o medo de perder o seu lugar. O medo é muito bem trabalhado nessa sociedade comodista que vai tecendo nó após nó para amarrar as pessoas, para que elas não se libertem mais. Sendo que estamos apenas de passagem por essa vida. Será que vale a pena confiar tanto nesse sistema, se entregar a ele completamente, deixando de viver em detrimento disso, abrindo mão da vida em prol da segurança? Uma segurança que na verdade não é segurança coisa nenhuma? É apenas uma canção para beber, dormir e ficar tranquilo, quietinho ali, no canto dele, no berço dele? Ah, então, as pessoas são encantadas por canções sonolentas. para que não pensem, para que não saiam ali da roda do ratinho. E a roda do ratinho vai rodando, os anos vão passando e as pessoas apenas trabalham e trabalham e trabalham para consumir, para comprar o que desejam. E não aprendem nada dessa vida. Não crescem, não se desenvolvem espiritualmente. E o tempo passa, as pessoas vão se afastando cada vez mais de si mesmas, vão se tornando estranhas para si próprias. E qual é o lucro no fim das contas? Nenhum. As pessoas morrem e partem desse mundo igualmente ignorantes como chegaram a ele. Esse é o modelo dos dias atuais. nisso está pautado o mercado de trabalho. Trabalhar para manter essa máquina velha e enferrujada. Trabalhar para sustentar as aparências. Trabalhar para parecer ser, mas não ser. somente se o trabalho for encarado como um ofício, como uma arte, é que as pessoas poderão colocar nele algo de seu. O trabalho se tornará uma coisa viva. Porque o trabalho hoje, ele tem uma conotação muito morta, muito mecânica. Trabalha-se apenas pelo dinheiro e não para desempenhar as suas capacitações interiores, a sua vocação, o seu talento. O trabalho precisa ter novamente uma conotação mais ampla. Mais ampla. Para que também se viva e se possa viver através do trabalho. E não buscar apenas a sobrevivência através dele sem viver. Então, uma das alternativas é trabalhar menos e viver mais. Claro, às vezes não é possível trabalhar menos, o ser humano tem aquela carga horária, mas que então ele não encare o trabalho apenas como uma sobrevivência. Mas se ele executa um trabalho que não tem nada a ver com ele, como ele vai lidar com isso? Esse é o problema. É uma situação complicada em que a humanidade se colocou e se submeteu por causa da preguiça espiritual. Como as pessoas pensam apenas em sobreviver, que elas acabam aceitando as regras do jogo. E uma vez que se aceita as regras desse jogo, depois fica difícil sair. eu desde muito cedo eu recusei as regras do jogo. Paguei caro por isso, enfrentei inúmeras dificuldades, enfrento ainda, mas eu não abro mão do meu desenvolvimento pessoal. Eu trabalho sim, mas eu vivo também. Eu trabalho sim, mas eu busco me desenvolver espiritualmente. E por isso que eu abri mão de várias propostas profissionais que poderiam ter me rendido mais, mas que impossibilitariam o meu desenvolvimento espiritual. Então, é uma questão de pesar, de pesar cuidadosamente e meticulosamente o que serve para nós e o que não serve. É uma questão de saber o que se quer e o que não se quer dessa vida. É uma questão de compreender que estamos aqui apenas de passagem e que não podemos nos prender as coisas mortalmente, porque daí morremos internamente. E a maior parte das pessoas está morta internamente porque focou de tal forma a sua vida apenas no trabalho que nada mais sobra dessas pessoas. Ou, por outro lado, os vagabundos que nada querem, que são os extremos. Nenhum desses lados deve ser seguido. O ser humano não deve aderir a nenhum desses lados. o ser humano precisa ser dono da sua própria vida. E para que o possa ser, o trabalho não pode monopolizar a sua vida. Porque a partir do momento que o trabalho monopoliza a vida do indivíduo, o que sobra da sua existência? Nada. Nada. Então nós precisamos rever a visão sobre o trabalho. O trabalho precisa ser novamente um ofício. uma arte. Mas nesse mundo capitalista sem valores, a arte já não encontra mais o seu espaço, porque tudo é produção. Tudo é produção. Seja na construção civil, as construções de antigamente eram artísticas, os seres humanos foram modernizando a arquitetura e os verdadeiros artistas da construção desapareceram. Hoje o que vemos chapas de concreto, de vidro, construções retas, formas vazias, construções frias, sem espírito, sem beleza, falta uma estética nas construções dos dias atuais. Por quê? Porque a arquitetura virou apenas um trabalho, não é mais um ofício. e assim é em todas as áreas, é em todas as profissões. Tudo é produção. Tudo tem que gerar uma alta produção. Mas o lado humano, aquele detalhe, aquele toque, aquele requinte, onde ficou isso? Não há mais espaço para isso. E quando não se tem mais o lado estético, as crianças, os adolescentes, as novas gerações, não tem onde buscar uma inspiração, porque a estética inspira. A estética da arquitetura, dos vestuários, das ruas arborizadas, das praças embelezadas, dos jardins, da arte, da música, da pintura, a estética disso tudo inspira seres humanos a quererem buscar uma vida melhor, mais digna, mais ética. Mas quando se retira a arte da vida, o que sobra é a friagem, a frieira, o frio existencial, que é o que temos nos dias atuais, onde se trabalha apenas pelo dinheiro e não por um ofício, por uma arte, por um canal onde se possa depositar suas aptidões interiores. O trabalho precisa ser um invólucro, onde o ser humano coloca dentro o que ele tem de melhor, para que lá possa frutificar alguma coisa. O trabalho de hoje não é mais frutífero, ele não é frutífero, é uma coisa morta. o trabalho de hoje é apenas um caixão com um defunto dentro, é uma sepultura onde o ser humano sepulta suas energias que vão embora, que vão sendo drenadas, que vão desaparecendo enquanto que a sua vida se torna cada vez mais vazia, porque não existe um sentido mais no mercado de trabalho. O que eu estou dizendo aqui para virarmos vagabundos e quebrarmos tudo? Não. Simplesmente para não levarmos mais o mercado de trabalho da forma como ele hoje é tão a sério. Precisamos retirar da economia, do sistema, ou seja lá o nome que você quiser dar a isso, o que precisamos para viver, mas não podemos reduzir a nossa vida ao trabalho, a essa conotação de trabalho, a essa configuração que o trabalho assumiu, a essa moldagem que conferiram ao trabalho, que é uma coisa completamente anti-espiritual, sem vida. E quem se entrega ao trabalho da forma como hoje ele é imposto, literalmente morre espiritualmente, nada mais dele resta, senão uma carcaça vazia que se locomove pesadamente e lentamente nessa vida sem sentido, onde se busca apenas o dinheiro e não o desenvolvimento das aptidões interiores que precisam estar em primeiro lugar, porque sem essas aptidões interiores, o ser humano se torna vazio e a sua própria vida perde o sentido como perdeu desde longa data aqui na matéria grosseira, mas densa. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu! Tchau!